Vamos ver se vai até lá HADUG Ei caramba Ae galera E aí galera beleza MarioSanar tá vendo mais dicas e curiosidades do mundo dos games e papai smurf aqui A subida com utilidade a saga do Adair de Capiroto Lembrando que saímos do caso de ninguém Já passamos toda aquela parte Já encontramos o Link o macapiroto que tá aqui na imajula mas agora vamos dar início a batida perdida né que nós já fizemos os dois caminhos né e vamos seguir por esse segundo aqui depois a gente continua da outra parte vamos lá então bom lembrando que a partir de agora o caldo começa a engrossar é a gente tem que a nossa meta é chegar na bonfire primordial que é uma bonfire comum só que existem três no game que a gente tem que acender para abrir para dar para abrir o caminho para a porta do rei né no caso para o castelo do rei bom saindo essa bonfire vamos sair nessa parte tem um capiroto ali mas deixa ele por enquanto vamos passar por aqui é muito cuidado para vocês não caírem e cair é a morte tem um capiruto aqui nessa janela mas nós vamos seguir aqui completamente e ali vocês viram bom vamos seguindo aqui vamos pegar esse item capiruto que tá aqui é uma joia da vida radiante um fragmento grande de titanita o cara eu peguei o fragmento de status esqueci de levantar o leve dos meus status mas não tem problema não é que eu vou usar zero para ele que dá magia do mal possuído e para me atacar esse e cara a me atacar esse cara aqui beleza morto bom aqui já é mais simples deixa eu desconectar o cara é só empurrar esse ladrão aqui ó beleza galera já matei a maioria quase todos mortos vamos matar aquele cachorrinho capiroto com o nosso aduguen morto beleza vamos descer pela escadinha aqui não tem nada se vocês tiverem com a espada de fogo não tentem bater nesses barris porque eles explodem vocês viram né eles arrancam muito hp galera o dano é muito grande eita que bexiga essa aqui meu irmão olha aí ó caraca esse grandão tava ali em cima mano caraca o cara me pega pelas costas mano que susto bom vamos continuar vamos ver que tem aqui nesse bom tem a chave obsoleta e o anel da serpente prateada beleza logo vou mostrar para vocês aonde vou usar essa chave obsoleta vamos seguir o caminho papai smurf também capiroto louco é aquele grandão estava aqui mesmo vamos seguir aqui tem uma barreira aqui na porta quebra tudo quebra tudo é e vamos abrir aqui ó e nós vamos encontrar look catielga vamos conversar com ele tudo que a gente vai falar bom ele vai falar que tá perdendo a memória mas ainda lembra de mim e tá bom ele tá bem agradecido conversar com ele fazer amizade vai me dar fim de uma beleza e vai falar um pouco sobre a terra natal dele ou dela não sei até agora que se é homem se é mulher mas belezinha é bom terminando de falar que eu terminei tudo terminei ela já me deu o item pronto agora sim começou a repetir já era vamos seguindo aqui mas antes de gente enfrentar aquele capiroto ali tem outra outro esquema você fazer aqui ó tem que subir aqui beleza bem bem devagarinho vocês vão cair a gente subir nessa escada bom aqui em cima nós vamos encontrar um item um fragmento grande titanita que é pra aprimorar nossas armas armadura descer aqui concentrar na bonfire a gente tem que ter uma e o catiel vai coisar bom caminho para lá mas aqui a gente tem um um outro esquema a gente fazer e que libertar um ferreiro vai ficar muito cuidado galera e essa parte aqui vocês caem beleza matei o grandalhão tem uns cachorro capiroto aqui ó eles morrem facilmente a gente tem mais um ali e tem outro aqui opa quase que eu caí no buraco a resina de pinho dourado galera ali embaixo tem uma porta que eu vou abrir logo mais e vai ser um atalho mas é muito ruim galera para entrar naquela porta pulando aqui então um atalho eu vou abrir por abrir e vamos chamar a atenção desse cara que eu não quero destruir aquele aquele barril ali mas vou usar minha luva para o mansers agora eu tenho um raduque de fogo ele é só para chamar a atenção caraca acertou mano beleza fechou cadê o latão ele empurrou mano bom retomando o vídeo galera é chegamos nessa parte novamente ele tinha destruído esse latão mas agora eu voltei matei ele sem destruir e aqui o sistema é o seguinte vocês vão chegar na meio na lateral aqui dá uma empurradinha e lá e deixa o latão descer ele tem que encostar naquela parede ali beleza bom agora eu vou usar eu posso usar até mesmo vou usar luva para o mans para o manteca só para mostrar que eu sou capirota em vamos ver se vai até lá a duque e caramba aí galera vira aí ó já abri ali vamos abrir o esquema deixa eu matar essa cachorrada do mal que tá aqui beleza vamos sentar aqui na bonfire sim entrando aqui nós vamos encontrar o nosso ferreiro mcduff alguns baús vamos recolher os baús os primeiros primeiro o fragmento titanita aqui temos o outro fragmento titanita bom é o fragmento titanita é muito bom galera porque a flecha de ferro porque você usa para levantar o level das suas armas é um dardo pesado bom vamos falar com o mcduff ele tá em cima de um baú aqui capiroto surpresa mcduff bom agora ele tá pedindo um braseiro que a gente tem que trazer para ele ele falou que se eu trouxesse esse braseiro novo para ele ele vai forjar nossas armas e ele é um é o ferreiro que põe o poder de fogo de choque na nossas espadas e tudo mais muito bom esse ferreiro aqui bom não vou sentar na bonfire que eu não quero dar respawn dos caras vamos seguir em frente seguir esse caminho aqui de volta a gente dá continuidade eu só fui para aquele lado ali só vou mostrar para vocês como faz para liberar o ferreiro segundo ferreiro do game no caso vamos chegar na porta passa por essa parte aqui de cima e esse lugar aqui é muito ruim galera então vou fazer o seguinte aqui é o seguinte você abriu a porta chama os caras e sai fora chama os caras para lutar aqui ó deixa eu limpar um pouco a área porque o negócio está escrito naquela história de não lute com mais de um cara de uma vez então essa parte vamos tentar passar todos sem morrer beleza vixi aqui tá doidão você queria pular eu juro que eu pensei que ele ia se suicidar e agora bom vou usar uma joia da vida aqui e vamos seguir em frente a dois caminhos para o boss tem essa parte aqui tem a parte de baixo vou descer vou pela parte de baixo para mostrar o a porta lá o atalho né no caso que eu não recomendo que essa porta aqui ó cuidado abriu a porta volta porque ó é ele cai cai cair já era morre bom aqui tem um item a alma do cavaleiro orgulhoso e vamos subir aqui beleza saímos nessa parte aqui onde tem dois caras vamos atacar ele já a caramba beleza a porta aqui está fechada só por aquele lado não seria a parte de cima vou ver tem algum item por aqui aqui tem um amigo que a gente pode chamar para nos ajudar na luta contra o próximo bosca piroto acho que não tem mais item não tem mais não só tem aquele lá e eu não tô muito afim de lutar com esse cara porque eu acho que eu não tô apto ainda para sair mas vamos lá né eu vou tentar vou chamar o cara aqui não custa nada né é o nosso amigo aqui é o é a peregrina belclere eu nunca vi esse npc aqui no game mas já que tá aqui né seja bem vinda bom ela é uma maga forte mas esse bosque nós vamos enfrentar agora ele é capiroto demais então vamos tentar se não der certo volta aí a gente morre volta são três já tem um capiroto aqui ó ele arranca você viu ó eu defendendo ele arrancou todo vamos tentar matar esse aqui rapidamente cara volta falta pouco hein esse aqui já era tomar um que suco faltam dois hein eu vou esperar os outros dois subir aqui eu não vou descer não você está errando as magia mano ah droga eles vêm atrás de mim eles estão ligados que eu sou o mestre da tela vamos matar esse capiroto aqui já não vai dar certo isso aqui não não vai dar certo não tomar uma cachaça putz eles estão atrás de mim como é que são dois velho meu HP está pela metade mano mano quando ele vem dando esse pirocópter aí segura aí vem logo os dois né cara tem que ah não acredito não acredito beleza galera eu vou vou cortar o vídeo aqui quando eu vou chegar aqui eu volto mas da onde é que tá vindo esse cheiro de diabo bom galera voltamos aqui ó a pegada quente aqui e vamos ver agora se a gente consegue passar esse boss capiroto aí tá complicado velho vamos lá então vamos tentar passar aí o o sentinelas das ruínas esse aqui ó tô maroto hein esse aqui eita nóis meu eu tô fraco pra esses cara velho meu meu ele dá uma pancada chega a arrebentar com esse martelo olha arrancou sangue estamina ele tá quase morto ó e já era um já foi meu sangue capiroto tá lá embaixo eu vou tomar uma uma groselha aqui um que suco meu medo é que eu vou descer e aquele outro que tá lá na frente ele vai vim seco atrás de mim eu vou botar umas magia daqui tirando nada velho deixa a nossa amiga sofrer um pouco lembrar é pior que se ela morrer eu vou ter problemas né nossa minha magia ixi agora já era agora ferrou galera podia subir um de cada vez pra cá né ó vai ver os dois mano desabilita desabilita deixa eu sair fora daqui que suco caraca meu que suco não tá eita uma magia uma magia não vai dar não mas para não tá tirando nada velho tem que deixar os dois no foco da câmera por causa disso por causa disso vou usar a joia ai cadê o outro? ah bom se eu ficar nesse ritmo talvez eu consiga alguma coisa né mas não sei não o negócio tá difícil cada outro ah não acredito que pegou um de cada vez 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 nossa pegou no escudo mano vem 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 calma devagar calma devagar a gente chega lá cadê o outro? beleza já era estamina estou na malotagem opa só amigo ah minha estamina minha estamina que suco é amigo acho que você já era amigo é amigo quase quase ah mais um boss galera aqui no a nossa saga do andarilho capiroto derrotamos agora sentinela galera agora já foi o primeiro boss aqui na bastilha perdida vamos dar continuidade aqui no esquema aqui do game lembrando que nessa parte aqui tem algumas portas secretas ver se eu acho aqui só ficar apertando o botão aí de de ação ah você quer passar vergonha agora o que a gente acha galera as portas secretas que é uma passagem que vai subir lá pra cima essa aqui eu não vou subir agora não vou deixar por último aqui não tem nada não tem nada opa tem mais um aqui baúzinho capiroto escudo beleza aqui também não tem nada é mais uma portinha da esperança mais uma portinha da esperança não tem nada caramba que sacanagem não tem nada aqui mano não tem nada eu quero entrar ai que burro da zero pra ele mais uma porta aqui Com um item capiruto aqui, uma moeda enferrujada Nossa, que mega item Bom, aqui eu acho que já era Aqui dá a passagem pra subir Não sei pra onde Mas eu vou seguir naquela primeira que nós encontramos Acho que é essa aqui que tem a escada Isso Bom, magia né Um milagre, eu acho Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Uma portinha pra sair aqui, beleza Com um item aqui, o osso regresso Muito bom, um item muito bom E vamos sair pra aquela Aquela escada maluca lá que nós encontramos Cadê? Aqui a porta Sem chance, a porta tá toda quebrada ali Vamos sair pela essa portinha Já olhamos tudo que tinha que olhar aqui Saímos aqui novamente Na área de especial aqui Mas tem outra porta capirota Vamos seguir Aqui vocês passam andando Porque tem um cara que explode Olha lá Se demorar muito, é morte E aqui chegamos na nossa bonfire Liberamos mais uma bonfire aqui no nosso Dark Souls Mandarino capiroto E papai smurf agora vai dar um tchau pra vocês E no próximo vídeo da continuidade aqui na batida perdida E vamos descobrir mais segredos Aqui no nosso Dark Souls 2 Então até o próximo vídeo Forte abraço e falou Oi, eu sou papai smurf Eu sou papai smurf Eu sou papai smurf Eu sou papai smurf Você me conhece, né? Estou aqui pra dar um aviso muito importante Então por que você não passa lá Se inscreve e dá like em todos os vídeos Eles fazem o máximo Editam os vídeos E postam E agradam muito A você Então você dá like no vídeo E se inscreve no canal Eu já fiz minha parte Que tal você fazer a sua Para ajudar eles? Tchau Tchau